Música Desse jeito eu não aguento não, viu mãe? Desse jeito eu não aguento não, viu? Júlio! Eu vou querer vir pra essa cidade Todo final de semana, viu? Aí eu não aguento, demiro! Música Alô galera de recém Eu quero ver todo mundo juntinho com a gente aqui, ó Vamos lá! Música 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 Eu quero ver, quero ver, quero ver Ela quer Ela quer... Ela quer, ela quer... Vamos embora, fecha! O salve o meu dedo Com o dedo na palma O salve o meu dedo E a galera do que é do mar e da rojão Suingão, swingão Quero ver 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 Vamos embora Já quis que eu ta Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma